Vamos começar falando do colágeno e da elastina. Tudo bom, doutora? Tudo bem, querido. E você? Graças a Deus. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Gente, vocês estão vendo por aí, né, que é meio modinho agora todo mundo tomar colágeno, né? Ah, e tomar pozinho de manhã, e a cápsula de colágeno, e colágeno pra cá, pra lá. Ou seja, a gente fica pensando, meu Deus, será que tá todo mundo tomando menos eu, né? É importante, doutora, pra começar do começo, o que é o colágeno no nosso corpo e o que é a elastina? O colágeno, ele é uma proteína que é a mais abundante do nosso organismo. A elastina também é uma proteína. As duas agem uma completando a outra. A elastina dá elasticidade à sua pele, e o colágeno dá a sustentação. Então, um completa o outro. Tá, e por isso que, então, o pessoal, quando chega numa certa idade, começa a tomar o colágeno e elastina, que é pra ajudar na sustentação da pele, que vai caindo com a idade. Vai caindo, exatamente. Nós temos uma boa produção até mais ou menos os 25 anos. Depois disso, nós começamos a ter a deficiência e a diminuição da produção do colágeno. E por isso, ah, então a partir dos 25 anos já está indicado? Até pode estar para alguns casos. Mas nós precisamos de uma avaliação, de um médico, para estar indicando bem o colágeno e o uso da elastina. Gente, tem uma foto que representa bem a queda, né, do colágeno e da elastina aí, que são essas duas maçãs. Olha lá, a lisinha ali brilhante, ó, quando você está nos seus 18, 20 anos, né, doutora? Olha lá, a pele está daquele jeito ali, né? E do lado, hum, é o que vai acontecendo, né, com o tempo, vai enrugando, vai murchando, né? Isso é realmente o envelhecimento. Isso é normal, doutora, ter essa queda do colágeno e da elastina? Todo mundo vai ter essa queda? E é necessária a substituição? Ou a gente simplesmente tem que deixar o corpo agir da maneira natural? Todo mundo terá essa queda própria do envelhecimento. Vai de você querer tomar e fazer uso ou não. Tem, hoje virou esse boom de várias pessoas querendo e procurando, mas tem também a indicação médica. Como muitas pessoas tendo problema de articulação, de artrose, dores no corpo pela dificuldade da sustentação do colágeno. Então, esse indivíduo, ele não tem só mesmo que tomar por uma pura estética do envelhecimento. Ele tem a indicação. Como várias doenças autoimunes de musculação, a parte muscular, a parte de articulação. Então, ele não serve só pra pele? Não, de forma alguma. Ele protege, te ajuda do envelhecimento e algumas doenças que podem ser causadas pelo envelhecimento. Como hoje, por exemplo, nós temos esse boom da obesidade, sobrecarrega as articulações. As primeiras que sobrecarregam são as do joelho e da coluna lombar. Então, não que o colágeno vá ajudar, ele vai ajudar da dor. Você precisa perder o peso, mas tem a indicação de ser usada. De sustentar ali. De sustentar. Eu já ouvi falar que o colágeno tem a ver com as cartilagens do corpo, as partes molinhas, né? Que interligam ali. É verdade isso, doutora? Então, o colágeno e a elastina, ele vai formar os tendões, as cartilagens e também ajudar na musculatura. Porque ele é uma proteína, então vai ajudar sim. Por isso, a melhora de alguns pacientes quando tomam colágeno, melhorar a articulação. Melhorar a dor da articulação. Dor da articulação. E como que eu sei que essa dor que eu tenho é uma falta de colágeno? Existe algum exame, alguma coisa que a gente faz que detecta? Esse exame é feito pelo médico e ele vai avaliar a sua parte inflamatória e ver até a medicação que pode ser usada, além de atividade física, que melhora muito. E aí pode ser indicado ou não o colágeno para melhorar a sua dor. É a dor, né? A dor. Agora, na parte estética, a gente já conversa já, já, como é que eu tenho que fazer para ingerir esse colágeno? Será que é só por cápsula? Será que é pozinho? Será que é suquinho? Ou será que ele está também nos alimentos? A gente já volta, tá bom? Tá bom. A doutora Ana Valéria está aqui comigo, ela é nutróloga e a gente já conversou o que é o colágeno, o que é a elastina, né? Agora, o que acontece na pele desse cara? Meu Deus do céu. É um tipo de doença que chama colagenose, a falta do colágeno e da elastina. Então, fica com essa pele muito elástica. Isso que é pele caída, né? Isso que é pele caída. Isso porque ele está bem jovem, imagina quando ele estiver mais com idade. Doutora, é bom a gente repor o colágeno, é indicado a gente tomar esse colágeno por cápsula, por pozinho, o que seja, ou é melhor a gente encontrar nos alimentos? É melhor nós encontrarmos nos alimentos, porque nós precisamos da vitamina C para ter essa produção boa do colágeno. Existe uma interação da proteína, que é o colágeno junto com a vitamina C, para ele melhorar a sua pele, a sua epiderme, o seu envelhecimento. Porém, algumas medidas, como evitar a exposição solar, evitar o cigarro, poluição e os alimentos, quais são os bons para melhorar o seu colágeno? A proteína, como ele é uma proteína, onde estão as carnes, leites, ovos e também os alimentos que têm alta concentração de vitamina C, para poder formar melhor esse colágeno. Então, entra o limão, a laranja, a cerola, esses alimentos para melhorar, são bons para melhorar. Mas eu já ouvi dizer que você tem que comer muito para você ter essa absorção. E já ouvi dizer também que na própria gelatina que a gente faz, é bom ingerir todo dia por conta disso. Mas a gelatina, a normal, ela é super, né, cheia de corante, de açúcar e tudo mais. É indicado ou não, doutora? Não, não, não. Você tem que tomar mesmo o colágeno. E a quantidade desses alimentos realmente é grande. E a partir do momento do seu envelhecimento, não vai ficando mais suficiente. Então, você tem que fazer a reposição, geralmente o melhor é em pó, porque a quantidade é grande da reposição do colágeno. A não ser que seja um colágeno tipo 2, como é aquele que eu te falei para articulação, que aí esse consegue ser uma reposição em cápsula, porque é em menor quantidade. Então, porque se fosse suficiente, a gente não envelheceria? Seria mais ou menos isso? Isso, só a alimentação... Se a gente conseguisse repor, 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 né? Isso, só a alimentação conseguiria. E tem alguma coisa tópica para a gente passar? Algum creme indicado? Alguma coisa que a gente possa fazer também de fora para dentro? Não, creme não. É só... Tá difícil, eu tô tentando, gente, vocês estão vendo. Não, é só mesmo a ingestão do colágeno em pó. Certo. E algumas medidas, como eu falei, preventivas, da exposição do sol, o cigarro, a poluição. Mas nós precisamos ingerir. Não tem creme para ser usado como estímulo do colágeno, não. Não tem. Não tem. Então, o negócio é procurar um médico para ver se você está com esta falta de colágeno. Exatamente. E ele vai prescrever a quantidade certa e o jeito certo de tomar. E qual colágeno que você precisa. Quem tem 25 anos já tem que começar a se preocupar com isso? Por enquanto, não. Desde que ele não tenha uma dor articular, desde que ele não tenha um envelhecimento precoce. Porque pode acontecer com 25 anos, ele já ter um envelhecimento precoce e estar precisando. Tudo é uma avaliação do médico. Muito bem. Doutora, obrigada pelas informações. Muito obrigada. A gente vai atrás agora do colágeno e da elastina para a gente ficar nota 10.